Eu sei porquê, porque completou uma hora, e agora eu já sei. Tô muito experto em live, cara. Eu tô me sentindo o cara da live, porque eu sou muito esperto. Uhum. 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 Muito. Viu? Nem apavorei. Nem apavorei. Eu fui, caiu, compartilhei, abri. Viu? Viu? Como eu sou esperto? Uhum. 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 É. Muito. Chamar alguém aleatório? Como assim? Pra compartilhar? Boa, gostei. Ó, eu vou contar. Fala o número, fala o número pra mim. Fala o número aleatório. Fala o número aí. Mãe. Mãe, fala o número. Mãe, fala o número. De um a... De um a dez. Fala o número de um a dez, mãe. Sai, sai. Sai, sai. Sai, word. Sai, pátia. Sete. Sete. Sete é bom, amor. Pera, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Você foi apelhada. Vamos ver você. Vamos ver você. Gente, eu tô chamando a Rádio Confia pra compartilhar live. Cadê? Recusou. Você recusou sua demônia, sua maluca. Por que que recusou? Hã? 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 Não quer participar, hein? Não quer participar, não, é? Então você não quer participar, não, é? Não gosta de mim. Você não gosta de mim, é? Não gosta, é? Hum. Hum. Vou chamar de novo. Peleca, peleca. Põe roupa. Recusou. Recusou de novo. Ah, não. Eu não sei, então, em outra pessoa. Então fala outro número. Outro número. Vou mandar mais não, essa porcaria. Vou chamar mais não também. Que lei. Não, vou chamar mais não. Outra pessoa. Não vou chamar mais. Outro número. Outro número. Outro número. Amor, não. Falou do número. Não, 77. Vou ficar contando 77 aqui, ô demônio. Rádio Confia. Não, fala outro número. Vai, Rádio Confia. Você tem que falar outro número. Não vou chamar a rádio. Rádio Confia, fala outro número. Não, 28, gente. Eu vou ficar contando 28 aqui. De 1 a 20 só. É a Tandane, é espertinha, viu? 1 é boa. Adoro, gente, esperto. Obrigado. 69 com a 7. Eu vou ficar contando 69 vezes aqui. Fica piruto. Vou. Vai ser 17, então. 17. 1. 2. 3. 4. 4. 5. Afemaria. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, amor. Você foi 13, amor. Ah, não. Falaram 13. Ah, não. 14, 15, 16. 17. Word. Word. Word, Paulo e Breno. Foi você. Atende. Me atende. Por que não me atende? Por que não me atende? Cadê? Cadê? Ei. 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 Sai de baixo da cama, filha. Dá pra ver, oi? Ei. Ei. Ô, menina. Ei. Você vai falar, não, é? Tá de sacanagem, né? Filho de uma égua. Eu sou a demônia. Aparece, ô capirota. Nossa senhora, gente. Me respeito. Ô, bicho. Ei. Aparece. Deixa eu ver, você. Não vou me mostrar, porque o povo aqui em casa já tá dormindo. Vai pra cozinha. Meu quarto é próximo da cozinha, próximo do quarto da minha mãe. Vai pra rua. Nossa senhora, né? Tipo, vou fazer o que na rua? De baby doll na rua. A hora dela. Fala com a... Acende a luz. O que que tá acontecendo? Sai de baixo da cama. Sai de baixo da cama, né? Tô certeza. Meu colchão tá de baixo da cama. Tá com medinho, né? Tá com medinho. Não, vamos lá. Sai de baixo da cama, com medinho. Você já me viu, já. O que que tu quer me ver? Você já me viu, já ouvi minha cara. Eu te vi mesmo, mas você é medrosa. Medrosa. Não, eu tô mesmo. Não, já basta... Não, já basta minha voz, que é grossa, que eu odeio. Provavelmente tem gente achando que eu sou homem. Ah, não é não? Tô brincando. Não. Não, eu vou desligar agora só porque você fez isso. Tô brincando. Você sabe onde foi esse demônio. Gente, que... Tá bom. Você deve, obviamente, deve nem saber de quem se trata. Você conversa com o Twitter no Instagram. É, mas no Twitter eu sou ignorado, né? Muito bonito. É difícil de achar lá, né? Nossa senhora. É difícil de achar, eu não sei achar. Não vem me prometer que você vai me achar lá, não, que já é... Ah, já até esqueci quantas vezes que já prometeu isso. Vou te cobrar isso, não. Pode ficar de boa. Um dia você me acha, um dia. Um dia que você me achar, você foca lá. Tá bom, fechou. Passa pra próxima agora. Nois. Beijo. Beijo. Eita. Deu certo. Cadê, meu amorzinho? Ela tá aqui? Amor? Ela quer entrar na live? Não é ela que entrar? Eu não sei se ela quer entrar. Você quer entrar? Obrigado. Obrigado. Obrigado por participar. Mano, você quer participar? Cadê você? Ela queria? Queria não. Queria? Ela tava zoando. Cadê? Ela tá sem play, velho. Ela tá sem play, velho. Ela é play demais. A gente confia, não. Eu não vou chamar mais. É. Ah, tardezinha legal. Cadê a tardezinha? A gente vai encontrar recentemente. Cadê? Tardezinha. 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 Seu aniversário é amanhã, capiruta? Tardezinha. Tem que arrumar, né? Então fala outro número. Tá demorando demais. Alguém primeiro falar o número que não seja um. Porque vocês é muito certinho. Fala o número. Tá com fome. Não, comi. Ícone. Um. Um. Um não. Dois não. Não. Número grande. Número dos... Assim de cinco. Doze. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Rafaela. Ai. Rafa. Ah, não, gente. Ai, como é difícil vocês, meu pai eterno. Como é difícil. Vocês é tudo um bando de medrosa. Tudo um bando de medrosa. Que não tem coragem de aparecer. Na miséria da live. Suas medrosas. Bu. Mãe, você voltou. Mãe, você quer entrar? Ela tem que responder se ela quer entrar. Vocês é tudo de medrosa. Bande não é medrosa. Tem que esperar pra responder pra me chamar. Eu não sei procurar ela. Ela tem que dar um tranquilo. Como é que eu acho ela? Ela tem que dar um tranquilo. Já vi mesmo. Cadê? 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 Ela mandou já. Cadê? Achei. 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 O meu... O que é que é só fazer? Tá com medo, amor? Tô parecendo a live? Tudo medrosa. Tudo medrosa. Tudo medrosa. Eu já estou contigo. Tá. Ah, meu Deus, porque você tá tudo bonitinho. E tô longe. Nunca entrou? Nunca entrou? Por que que eu... Por que que eu sou o último rastro? Amor, por que que eu... Quando você for pedir alguém aí na live, tem como... Porque as pessoas... Ficam milhares de pessoas te mandando solicitação. Você já viu? Embaixo fica uma carinha. Agora não vai aparecer. Com um númerozinho. Duas carinhas assim, uma do lado da outra, com um número em cima. Ali são as pessoas que te mandaram solicitação. Então, já querem participar. Ah, legal. Ah, legal. Aí você entra lá e você vai ver alguém. Melhor do que selecionar aleatório, que às vezes a pessoa tá aí do nada, você clica, né? Tá doendo, meu Deus. Nossa! Agora... Agora tá... Mas pariou bem, ó. Uhum. Uhum. Tá... Vai, sério. Você tá louco. vai gelar até o meu cérebro se eu fizer isso nunca tá doendo, tá doendo ah, como curioso amor, eu acho que eu vou começar a fazer academia com a Débora como assim? a gente vai começar a junta pra conseguir incentivar e ir não, aquela academia que eu te falei eu posso levar uma pessoa mas é perto de casa? não, é aquela mesmo que eu já tinha te falado ah, tá não, malhar com alguém é porque ela fez igual ela pagou a academia anos luz e foi um dia ai meu Deus aí cadê quem ela desgaste? como ela faz? então então é mas eu não gosto de musculação não eu faço também mas eu faço jump eu faço gap faço spinning ai lá tem crossfit tem natação lá tem tudo pode fazer tudo deve fazer tudo e me toma 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 Fechou. Amei a Paula no crossfit que eu tô vendo aqui. Você contou do cookie? Contei. Pena que eu não tava nessa hora aqui. Contei a do cookie, mano. E contei a do biscuit quando a gente pegou e pegou a boca do outro parque. A única parte que eu vi foi que vocês falaram mentira. O negócio de eu dirimendo. Você viu? Tudo? Tudo? Oh, oh. Vocês falam mentira. O que eu falei de mentira? O que eu falei de mentira? Não é desse jeito. Ah, né, não. Ah, né, não. Eu vou filmar. Eu vou colocar o meu... Colocar o meu GoPro. Colocar o meu GoPro no carro. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Um dia eu quero dirigir seu carro. Eu tenho que dirigir seu carro. Você nunca quer dirigir? Não. Concei não, eu quero sozinho. Eu passo dirigir, você não quer? Hã? Hã? Eu tenho que dirigir com o seu. Eu aprendi primeiro. Pode. Sair sozinho. O que é que você tá fofocando aqui, ó? Põe ela no seguro aí. Põe fora no seguro, amor. Acabou. 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 Pô, parou. Tá só vendo mesmo. Não tá falando mais nada. Oi, que tanto jeito que tava no aeroporto e indo embora junto, hein? Tô engraçado demais. Tô engraçado demais. Tô engraçado demais. Eu vi a foto. Eu vi a foto. A foto era final de tarde, sabe? Quando eu fiquei com o hotel, aí eu fiquei com o hotel. Aí eu fui com o seu aeroporto. Entendi. Eu vi. Agora à noite eu saí pra comer aqui perto do casa com meu pai, com minha mãe, com a Luísa. Aí umas meninas passaram e deixaram flor pra mim. Legal. Já não saí antes. Depois vou mostrar pra vocês. Netinho. Netinho. O povo tava gritando no aeroporto, amor. Gritando? Gritando? É. Não. Não. O pai tava falando aí, ó. Tá bom. 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 Por que será? Quer que eu saia de novo? Eu tenho que te chamar de novo? Faz aquilo que eu te falei. Com outra pessoa? Não. Eu vou mandar a solicitação. Ah, tá. Ah, tá. Aí você vai me assar lá naquela carinha. Vou tentar. Se você não achar, eu mando aqui pra você me mandar. Saiu. Tá de boa, Fon? Perdeu, Mário. Tem uma hora e meia que eu tô fazendo live. Ou seja, perdiu a live toda. Eu já vou encerrar, já. Só tô aqui por causa da Loirão. Hashtag, sou sincero, gente. Desculpa. Ah, é o dela que tinha que abaixar? É, o meu tava de boa. Fábio não, tá maluca? Olha aí, eu acho que eu salvei. Sou sincero, mano. Não é pra ficar bravo, não. O que eu tenho que fazer meus recebidos hoje é arrumar meu armário hoje também, gente. Porque amanhã, amanhã, amanhã vai estar aqui pra arrumar meus negócios. Mandou, amor? Ai, cacete. Manda de novo, então. Eu vou ler, esqueci de olhar. Vou olhar. Ah, entendi, entendi, entendi. Aqui, ó. Ah, que legal. Bem rápido. Agora, cê aprendeu. Nossa, é bem mais rápido. Nossa, é bem mais rápido. Tá dando eco de novo. Tá dando eco de novo. Ué, por que será? Abaixa o seu som. Abaixa o seu som. Tá pedindo você baixar. Tá pedindo você baixar. Peraí. Baixei o som. Melhorou. Melhorou. É a mesma coisa? Deixa eu baixar o meu. Parou. Parou. Pra mim tá normal. Pra você tá normal ou tá dando eco? Tá. Eu escuto todas as vezes. Não. Não. Tá escuro? Tá escuro? É escuro não. Tá me vendo? Tá me vendo? Tô. Mas eu não tô me vendo. Mas eu não tô me vendo. Eu tô me vendo. Eu tô me vendo. Certo. 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 Vai com o é que mesmo. Vai com o é que mesmo. Desliga e liga já, mano. Desliga e liga já, mano. Desliga e liga. Desliga e liga já, mano. Ai, meu Deus. Você não tem que abrir meia, Tom. Eu não vou fazer hoje, não. Não, meu. Não, meu. O meu também. Na verdade, eu preciso fazer. Na verdade, eu preciso fazer hoje. Eu preciso arrumar o armário. Porque amanhã, amanhã, vai vir arrumar. Tudo. Entendi. Tá cedo. Dez e meia. Tá cedo. Dez e meia. É. Eu vou tentar dormir mais cedo hoje pra eu poder descansar. Pra ver se eu acordo cedo amanhã. Pra amanhã. Pra ver se eu consigo resolver as coisas. Pra ver se eu treino. Lenda. Lenda. Você sabe que é. Você sabe que é. Amor. Mas eu gosto de treinar. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lenda. Lenda. Eu vou sair aqui. Vou deixar você terminar a sua live. Arrumar suas coisas. Eu vou desligar. Aí, depois vem que você fala. Muito obrigado. Tá bom. Te mando mensagem. Tá. Te mando mensagem. Tarde. Obrigado, Ben. Obrigado por entrar. É a única pessoa que teve coragem de aceitar, né? Tá mesmo. Tem esse povo aí. Tem esse povo também, né? Tem esse povo também, tá? Acaba de bagunção. Ou alguma coisa você tava. Um dia, né? Ou alguma coisa você tava. Hã? Hã? Que dia hoje? Não. A primeira vez eu acho que eu chamei. A primeira vez eu acho que eu chamei. Tava desarrumado ou eu tava desarrumado ou eu tava desarrumado ou eu tava desarrumado. Ah, eu tava sem blusa. Ô, louco, é. Ô, louco, é. Beijo, velho. Beijo, velho. Beijo. Tchau. Ó, gente, não tô me aparecendo, tá preto? Mas é isso aí. Gostaria de agradecer a presença ilustre de todos vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado pela interação. Obrigado, é, Word, Paul e Breno. Foi vocês, né? Que entraram, meu Deus do céu. O Full Universe. Esqueci. Mas é isso. Beijo, galera. Tamo junto. Tudo der certo semana que vem. É, nóis, segunda-feira. Abraços. Tchau. Tchau. Obrigado.